Queridos amigos, muito boa tarde a todos. Quero agradecer que a oportunidade está mais uma vez aqui no André Luiz e sobretudo nesse momento que é tão importante que é a aula inaugural dos cursos e eu fico me sentindo muito honrado e lisonjeado porque é uma das tarefas que eu mais gosto de fazer na Casa Espírita. Aliás, é a que eu mais gosto de fazer. A segunda é dar palestras, mas a primeira é dar aulas sobre Espiritismo. Seja no estudo tematizado Doutrina Espírita, onde a gente leciona na Comunhão Espírita de Brasília, seja dando aulas sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, um trabalho que nós iniciamos lá na Federação Espírita do Distrito Federal e hoje eu não estou mais podendo participar por conta dos muitos compromissos, mas eu sou monitor de ERG há 22 anos e eu percebo que ali é que é o meu verdadeiro tratamento. Então, é muito bom para quem assiste e melhor ainda para quem ensina, porque quando a gente ensina, verdadeiramente a gente sedimenta o conhecimento. Então, quero parabenizar a todos, dizer dos nossos pedidos de desculpas, eu jurava que a palestra de hoje era segunda-feira à noite. Estava em casa, de perna para o ar, comendo, cuidando da bebezinha e até um pouquinho doente, porque ela pegou a virose, eu peguei também, ela entrou numa creche agora, mas essas doencinhas do bebê, se a gente pega e fica até feliz, não é? Gente, não, minha filha, você vai ficar doente? Depois o papai vai compartilhar com você. O papai vai ficar do seu lado, sofrendo também, para você não sofrer sozinha, não é? Então, tanto é o amor que a gente tem pelos nossos pequeninos. E ela só tem um ano e um mês, então a gente está dando apoio também, a gente não tem ainda babá e sempre em casa, mas jurava que era na segunda-feira, então peço perdão a vocês. Os slides eu não tinha terminado, ia terminar na sexta-feira à noite e ia ficar até mais tarde, não é? Para poder terminar os slides, mas a esposa Neno, a Livinha quer descer, quer andar de motoca, que é um velocípede que ela tem e não tem ninguém aqui, ela adora descer no prédio, de olhar os passarinhos, tem uma área que tem bem verde, com bastante passarinhos, ela adora passarinhos. Ela disse, não, ela não importa. E ela estava com febre já, e ela já estava com um pouquinho de febre. Ela disse, não, não vou deixar minha filhinha doente, não é? Na segunda-feira de tarde, eu no fim de semana preparo, ia preparar hoje, estava tudo pronto, hoje, entre hoje e amanhã, e segunda-feira eu ia terminar os slides, mas, então, os slides vão estar meio, vocês vão ver que não estão, estão prontos, mas a gente tem muito assunto para falar sobre essa obra, não é? Inicialmente, a gente precisa lembrar, meus amigos, que Allan Kardec publicou 32 livros e opúsculos. Este é o número que os nossos amigos lá da Kardecpedia, Cosme, Marci, toda a equipe, conseguiram levantar. Então, vejam quantas obras Allan Kardec publicou, obras espíritas, que a gente não conhece. E, como este ano, em 2019, estamos celebrando 160 anos da publicação do livro O que é o Espiritismo? Então, ele é publicado em 1859, Livro dos Espíritos, 1857, esse livro foi em 59. Livro dos Médiuns, só foi em 1861. Teve a Revista Espírita, em janeiro de 1858, então, veio antes, mas vejam a importância que Allan Kardec deu para uma obra que pudesse divulgar o Espiritismo, pudesse rebater os principais argumentos que eram levantados contra eles, e ele faz, então, uma coleção de três diálogos muito interessantes. O primeiro diálogo é o crítico. Então, ele transcreve um diálogo, um crítico. Eu acredito que não é um diálogo real, porque não havia gravador naquela época, e as respostas de Kardec estão mais bem elaboradas, estão mais longas, longas, e as perguntas dos interlocutores são bem curtas, então, a gente percebe que ele fez a pergunta porque elas eram as principais perguntas que ele escutava. E ele não tinha tempo de atender a todos, vocês sabem disso muito bem. Era ele quem tocava sozinho a Revista Espírita, praticamente. Nunca faltou um único exemplar, nos seus 12 anos, todos os meses ele estava divulgando o Espiritismo com a Revista Espírita, além dessas 31 outras obras que a gente está mencionando, além do que é o Espiritismo. Então, depois de O Livro dos Espíritos, em 57, ele vai se dedicar a uma obra para explicar o que era a doutrina, rebater os principais contra-argumentos e vai nos dar uma visão geral muito importante desta obra. O primeiro diálogo é com o crítico, o segundo com a pessoa sética, uma pessoa que não acredita, mas é muito simpática, é uma pessoa aberta a aprender, e o terceiro é com o padre, com uma abade. E aí nós vamos ver toda a inteligência deste apóstolo do Cristo. Ele certamente estava inspirado por Jesus, porque é uma obra fascinante. Eu confesso a vocês que nunca tinha lido a obra O Que É o Espiritismo, porque eu me tornei espírita tarde, eu me tornei espírita por volta dos 24 anos de idade, 22, 24 anos de idade, e a pessoa com quem me indicou os livros me deu um livrinho chamado Nós e o Mundo Espiritual. É o da Sarah Nozeainen. É uma obra até que eu costumo revender, junto com CDs, DVDs, e os pendrives de palestras, porque foi o primeiro livro espírita que eu li. É um livrinho de bolso, pequenino, a linguagem fácil. A autora é finlandesa, mas morou no Brasil durante muitas décadas, uma grande divulgadora do Espiritismo, e ela se dedicou, então, nessa obra. E essa obra é muito fácil. Então, é bom de dar de presente aquela obra, porque a linguagem que Kardec utiliza, naquela época, na França, Kardec era um mestre da linguística. Vocês sabem que, além de cientista, de professor, etc., ele era poliglota, dominava cinco idiomas, traduzia livros para outros idiomas, e ele, então, publicou várias gramáticas que foram adotadas na França. Aos 22 anos de idade, esse homem já publicava uma proposta para a educação na França e apresenta ao Congresso francês, ao Parlamento francês. Aos 22 anos de idade. O que é que vocês estavam fazendo aos 22 anos de idade? Eu não vou nem falar para vocês não ficarem com depressão, porque eu era ateu. Fui ateu durante 12 anos. Então, vejam, foi dos 12 aos 22. Eu comecei no Espiritismo aos 22. Então, vejam como este homem é um homem preparado, um missionário, realmente, da humanidade. E ele, então, nesta obra, vai trazer, como nós vamos ver aqui, eu trouxe para vocês a edição do Kindle. Esta é a capa da tradução do nosso querido Evandro Noleto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira. É a edição mais recente desta obra. é uma tradução mais direta, mais simples, mais fácil, resguardando todas as palavras originais. O Evandro fez um trabalho muito bom, traduziu também a Revista Espírita inteira. Além de todas as obras da codificação, então, esta é a capa da versão, da tradução da Federação Espírita Brasileira. Tem outras traduções, de outras instituições, respeitáveis todas, e a gente está utilizando esta porque é uma linguagem mais fácil. Então, nós vamos ver aqui que temos o sumário, que eu até já coloquei aqui no nosso slide, lembrando só antes que o Espiritismo teve um precursores. Ele vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que a doutrina de Sócrates e de Platão é um antevisão da doutrina espírita. Então, Sócrates, que viveu alguns séculos antes de Jesus, já veio nos falar também da reencarnação, da imortalidade da alma, já se comunicava com seu anjo da guarda, seu espírito protetor, seu daimon, era essa palavra grega que ele utilizava, e ele vai ter, então, uma série de informações do mundo espiritual, vai deixar a vida física de cabeça em pé, tomando a cicuta porque tinha a certeza que iria ser recebido no mundo maior, que estava sendo auxiliado pelos seus mentores. Ele não tinha dúvida da importância da alma. Platão, do mesmo modo, vai continuar a doutrina de Sócrates, defendendo a preexistência da alma, não é? E a gente vai ver, então, aqui algumas coisas que eu trouxe aqui, deixa eu ver só, antes da gente perguntar que é uma coisa, vocês? Esse que eu posso deixar para depois. Então, nós estamos aqui, temos um preâmbulo com a apresentação. No capítulo primeiro, nós vamos ter uma pequena conferência espírita, então, ele vai apresentar aqui os principais pontos da doutrina espírita de uma maneira bem objetiva, bem fácil. Esse capítulo é bem curtinho. e tem o primeiro diálogo que é do crítico. Eu tive essa obra nas minhas mãos, mas, quando eu fui começar a ler, eu li somente um trecho do diálogo com o crítico. E Kardec mostra como as pessoas que têm apenas curiosidade da doutrina espírita, pessoas que querem somente frequentar uma sessão mediúnica para se convencer, não estão preparadas. Ele vai dizer, inclusive, no livro dos médiuns, no item do método, que as pessoas que assistem a reunião mediúnica sem estudar a doutrina antes, podem sair até mais incrédulas do que quando chegaram. Ele vai dizer que dez pessoas que assistiram a reunião mediúnica sem estudo, nove vão sair de lá sem acreditar. Se, ao contrário, a pessoa estuda a filosofia espírita antes, é justamente o inverso. Nove irão acreditar no fenômeno e apenas uma vai ficar cética. Então, ele reparte com muita veemência as perguntas desse crítico, que é um homem lúcido, é um homem célebre, é um escritor famoso, está dizendo que vai publicar um livro contra o Espiritismo e está dando, supostamente, a chance para Kardec se defender. está dizendo que se ele participar de uma reunião, ele vai se converter e talvez ele vá até fazer muitos novos adeptos, porque a opinião dele é importante, mas Kardec ele é muito duro nas suas respostas. Diz que é para essas pessoas que têm mera curiosidade, não têm realmente vontade de aprender, ele não tem tempo. e como eu li aquelas primeiras perguntas e vocês sabem, nós recebemos uma enxurrada, não é? De milhares de livros espíritas e outros que se dizem espíritas, fica aquela concorrência. A gente não sabe qual ler primeiro. E como a gente gosta de novidades, de soluções mágicas, de teorias novas para explicar as coisas, a gente acaba deixando de ler Kardec. E como eu já tinha lido, porque antes de me tornar espírita, eu estava numa época de viajar. Eu estava morando em Fortaleza, fazendo faculdade, mas uma empresa que a gente teve lá em Recife estava quebrando e eu ficava indo e voltando. Eu não conseguia nem frequentar nenhuma casa espírita. E foi muito bom porque nesta época eu li os cinco livros principais, que são o livro dos espíritos, o livro dos médicos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo e o livro A Gênese, os milagres e as predições, as profecias segundo o Espiritismo. O livro dos médicos também tem um subtítulo, Manual ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, daqueles que querem evocar os espíritos. Eu já tinha lido até obras póstumas, então já achava que não precisava ler aquela obra e que era introdutória. E quando eu vi realmente aquela resistência de Kardec naquele primeiro capítulo, eu acabei deixando ele de lado, fui ver outra novidade que chega e nós precisamos, meus amigos, estudar Allan Kardec. Eu fui reler agora, reler nessas férias, inclusive tem ela em áudio, em audiolivro, em CD, você pode adquirir o CD, tem no YouTube, eu não sei se respeita os direitos autorais, se você não tem como adquirir ou não adquira, porque a gente estimula para que outras produções são bem feitas, não é uma máquina lendo, é uma pessoa mesmo, atores, pessoas que têm uma pronúncia, uma dicção excelentes, eles lendo, então tem também no YouTube, só dessa informação para quem for mais preguiçosozinho um pouco, mas tem lá também o livro que é o Espiritismo, tem, acho que umas duas ou três versões de audiobook, mas tem uma que tem uma voz feminina que é maravilhosa, e aí a gente pode também estudar em áudio, para quem tem mais facilidade, copia no pendrive, escuta no carro, vai estudando, é uma obra fundamental também, eu diria, é inclusive a primeira obra que Kardec recomenda para a gente dar para quem quer conhecer o Espiritismo, eu normalmente dou esse livrinho da Sara, vejo a empolgação da pessoa, ver se é homem ou mais racional, eu dou ao livro dos Espíritos, se é uma pessoa que está sofrendo ou mais emocional, mais emotivo, mais sensível, eu dou o Evangelho segundo o Espiritismo, ou dou os dois, porque às vezes a gente não tem mais chance de dar nenhum livro, mas ele recomenda essa obra, então é interessante, se o próprio codificador recomenda essa obra, nós precisamos, no mínimo, no mínimo, conhecê-la, então tem lá a primeira parte, o crítico, então ele vai rebater essas questões, não é uma parte muito rica de informações, que a gente ficar, também como eu, ficou um pouquinho tediado, eu ia dizer que ele podia pular, mas depois dessa pancada na porta, não pule não, leia tudo, leia, céus espíritos, Alisana, vai que, eu só pique, olha aí, tem muita gente que é crítica, então vai lá, agora, esse cético aqui, na verdade, ele está mais para crítico do que para cético, esse outro aqui é só um curioso, podia ser traduzido aqui por curioso, o curioso, tem o cético, não é o cético, então vai fazer muitas perguntas e nesse segundo diálogo, vocês vão se encantar com as respostas de Kardec, as perguntas também são muito bem formuladas e a gente vai ter ali a construção da doutrina espírita e o rebate para cada argumento de uma maneira magistral, leiam também o segundo diálogo, está certo? Depois, nós temos nessa parte que ele resume a doutrina espírita, ele faz um pequeno resumo da doutrina espírita, vamos ter ele explicando espiritualismo, espiritualismo, isso aqui é do diálogo com o cético, está? Isso aqui tudo são sub-itens do diálogo com o cético, dissidências, então ele pergunta, mas por que você criou uma palavra nova? Já tem espiritualismo, por que você criou essa palavra espiritismo? Aí ele vai dizer que não, calma, são coisas diferentes. Espiritualista é aquele que não é materialista, é aquele que acredita em algo além da matéria, a todo aquele que acredita em algo além da matéria é espiritualista, o católico, o protestante, o budista, todos aqueles que é budista, todos são espiritualistas, mas não espíritas. e a gente vai ver uma confusão enorme que aconteceu na Europa, meus amigos, e na América do Norte. Muita gente utilizou o nome espiritismo para o espiritualismo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, concordam? Então, há uma obra, inclusive, quando foi traduzida pela primeira vez de Arthur Conan Doyle, um escritor famoso, médico, ser inglês, ele vai escrever The History of Spiritualism. Gostado do inglês? É lá do Ceará, não é? É uma grande coisa. Como é que foi traduzida aqui no Brasil? A história do espiritismo. Está errado. Lá é a história do espiritualismo, dos fenômenos mediúnicos começaram a assolar a América do Norte, os casos da Irmã Fox, etc. É um livro de 500 páginas, cerca de 500 páginas. Vocês sabem quantas páginas tem falando sobre Allan Kardec? Três páginas. Três. Tanto que se colou uma expressão espiritismo inglês e espiritismo francês. Espiritismo só tem um, que foi uma palavra nova criada por Kardec. apesar que no Brasil ficou tão, ficou uma palavra polissêmica, não é? Porque nossos irmãos que são tão vítimas ainda de preconceito, como os ubandistas, o pessoal do Candomblé, de outras religiões, etc., que acreditam na espiritualidade, se dizem espíritas para passar melhor. Às vezes, até coloca no seu terreiro, quando você não há, não há, não há desprezo, com todo o respeito, terreiro espírita fulano de tal. Não, não tem um terreiro espírita, tem um terreiro umbandista, tem um terreiro e etc. Mas, então, no Brasil, muita gente usa a palavra espírita ou espiritismo para incluir as religiões afro-brasileiras, não é? E a gente tem que ter essa noção. Como é que a gente tem que dizer, hoje em dia, você é espírita? Sou. Não, mas você é kardecista? Não é assim que eles perguntam? Pois eu não acho ruim, não. O pessoal diz que é ético-doutrinário que é para dizer que é espírita, mas eu gosto tanto da palavra kardecista, porque Kardec realmente é que é espiritismo. E é bom que a gente divulga o nome de Kardec, não é? Então, quando o senso vier na casa de vocês, você fala, não sou espírita, é kardecista, eu vou dizer, pode dizer, não é? Não está desprezando o espiritismo, pelo menos está glorificando essa doutrina com o nome de Allan Kardec. Então, a gente tem que compreender que precisamos ter palavras novas para coisas novas. Um neologista foi o que Kardec fez. E, na época, já existiu espiritualismo, porque, em 1848, já tinham começado os fenômenos das irmãs Fox, os fenômenos das mesas girantes e mesas falantes, porque uma coisa é a mesa se mexer, outra coisa é a mesa responder a perguntas, responder a perguntas mentais, perguntas em outros idiomas, e a mesa responder de acordo com tal número de batidas. E, depois de quatro anos, esses fenômenos das mesas girantes e falantes ficou quatro anos na Europa, inclusive aqui no Brasil, aconteceu durante quatro anos. depois que foi realmente aquela organização, invasão organizada, como diz Arthur Conadói, realmente foi uma invasão organizada de espíritos e de médiuns, médiuns de efeitos físicos, que são raríssimos. São esses mesmos médiuns que fazem cirurgias espirituais, entre aspas. São médiuns muito raros, mas, na época de Kardec, estava assim. E, aí, houve uma grande propagação desses fenômenos, uma grande confusão. Muita gente também ganha dinheiro, fazendo espetáculos públicos. E, aí, muitos eram fraudes, foram desmascarados. E, o nome do espiritualismo ficou bem bagunçado. No espiritualismo inglês, por exemplo, eles não aceitavam a reencarnação. Como é que um lorde inglês iria reencarnar como um aborígene, como um índio africano? Não, eles não admitiam. Como eu? Voltar, como não? Então, vejam, então, espiritismo é com Kardec, é kardecismo mesmo que é o correto. Então, o espiritismo, porque tem espiritismo. Se você for lá para os Estados Unidos ou para a Europa, eu gosto de viajar para o exterior, porque eu tenho que visitar minhas irmãs. Eu tenho uma irmã que morou na Califórnia, outra na Dinamarca. Eu não sei se vocês sabem, mas nós, os cearense, nós temos um plano de dominar o mundo. É uma coisa impressionante. Onde você foi, tem cearense. É uma coisa impressionante. E aí, uma vez, eu levei meus CDs, DVDs, declarei na alfândega. Quando fui lá passar, perguntei, qual sou eu? O que é esse aqui? O que é religião? Espiritismo. Aí, eu sei o que é. Ele acha que sabe o que é. Porque lá nos Estados Unidos tem muitos médiuns, tem seriados de TV com o nome médiuns. Tem até um agora que é um médium, já viram que é médium no volante? Tem no YouTube, tem. Procura lá. Médium no volante. É um cara, é um taxista, um Uber, sei lá, alguma coisa desse tipo, dessas carros, não é? E ele vai lá dirigindo, e ele vai adivinhando as coisas da pessoa, falando de entes queridos que desencarnaram, traz mensagens. Tem lá um pastor que fica impressionado como é que a mulher dele que morreu de câncer. E tem gêmeas, e um homem falou tudo menos detalhes, tudo igual, mostrando que ele não se preocupasse porque ela estava dizendo que ele cuidou dela muito direitinho, ele tinha muita culpa, achava que não tinha cuidado dela da maneira adequada. Tem lá pessoas que fazem sessões públicas e cobram. Se você for lá na Europa ou nos Estados Unidos e aplicar um passe, a pessoa quer. Ele chama o healing, healing, de cura. E aí, o que acontece? Ele termina com a flor. Não, meu amigo, é tudo gratuito. A nossa prática espírita, inteiramente gratuita, dá de graça aquilo que de graça recebeste. Por que você está querendo me enganar? O que tem por trás disso aí? A pessoa fica desconfiada porque não é acostumada com isso, porque lá tem os médios passistas profissionais. Como aqui no Brasil ainda tem as benzedeiras, não tem? Quantas vezes minha mãe teve que chamar a dona Júlia para tirar o quebrando do Nazareno do Nazareno cheio de obsessão desde pequeno, aliás, continua pequeno. Então, vejam, a gente tem que tomar muito cuidado, as pessoas não conhecem Espiritismo lá fora. E, quando você usa a palavra lá fora, ela já está deuturpada. Eu achei até que eu vou propor um dia, eu propôs isso lá, nossos amigos lá da Federação Brasileira, oi, vamos estimular mais a palavra kardecismo mesmo, porque está uma palavra desgastada. E as pessoas não conhecem a kardec. Nem mesmo na França vai hoje, hoje há alguns centros espíritas na França, eu não sei o número exato, mas eu acredito que seja uns 15, 20. Tem Espiritismo em francês lá, é muito bom. Eu assisti, eu assisti até uma palestra que ela projetou tudo, lia os slides, então, ficava fácil de entender, porque eu não sei nada de francês. então, as pessoas têm consciência e dizem o que é Espiritismo. Tem, aliás, uma obra, pessoal, muito importante, eu vou colocar logo para vocês aqui, porque, antes que eu esqueça dela, eu trouxe várias aqui. Tem uma obra pequenininha, essa aqui, conheça o Espiritismo, é um apóstolo, produzido pelo Conselho Espírita Internacional, também pela FEB, tem duas versões, eu vou mostrar a da FEB que é mais recente, a FEB usou uma letra mais amarelada, ficou mais claro de ler, ficou ruim para projetar aqui para vocês, eu acho, não sei, é porque eu já coloquei aqui no modo de leitura, não é? Mas, a gente pode até ler aqui para vocês. Então, está aqui, o oposto, chama Conheça o Espiritismo, nessa primeira página tem Deus, Inteligência Suprema causa primeiro todas as coisas, Jesus Gui e Modelo, Kardec, base espírita e com a principal frase, aliás, no livro O que é o Espiritismo, Kardec vai dizer para o padre que se o Espiritismo somente ensinasse que fora da caridade é que não há salvação, já teria valido. Não, pode até deixar apagado, acho que fica melhor, eu não estou filmando para deixar apagado, fica ruim para vocês? Não vão dormir não, não é? Pelo amor de Deus, não é a sessão do cinema, não vão dormir. Então, está lá, tem esse oposto, é distribuído gratuitamente, tem ele em PDF no site da Federação Institutora Brasileira, dizendo o que é o Espiritismo, o que revela a sua abrangência, tá? E vai falar, eu sei que vocês todos são aqui professores e alunos, não é? Não preciso falar em detalhes o que é o Espiritismo, isso não é uma palestra para a gente que está começando. Eu tenho palestra para a gente que está começando já. Vejam só também uma coisa que é importante a gente trazer aqui sobre o Espiritismo, que a gente precisa saber e separar o joio do trigo. Olha aqui, a prática espírita, toda a prática espírita é gratuita, como orienta tudo que dá de graça, que de graça é beijo, então, se estiver cobrando no Centro Espírita e tem alguma coisa, tem alguma coisa equivocada, não é? Claro que tem, tem a livraria, pessoal, tem que vender o livro, a gente não consegue os livros de graça, não é? Então, revender, não é? A prática em si, todos os estudos, todos os tratamentos, tudo é gratuito. Eu estava muito pequenininho, não é? Eu vou aumentar aqui a letra para vocês. Será que eu nunca uso esse modo de leitura? Deixa eu ver aqui onde é que está o zoom desse negócio aqui. Aqui é ampliado, como eu vou ampliar? Não, você vai ampliar outra coisa. Eu acho que com Ctrl Mars, não, Ctrl Mars vira. Esse é outro programa que eu estou usando agora. Dá para a gente ler aqui. Eu vou ler para vocês em voz alta, fica fácil. Então, ela é feita com simplicidade, sem culto exterior, então, não tem nada de culto dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito de verdade. como Jesus ensinou a mulher samaritana no Poço de Jacó, em Sicário. Então, vejam, na Nazarena, a gente não faz sempre uma prece? No início, no final, não faz sempre uma leitura de um trecho do Evangelho ou de uma obra de Emmanuel, por exemplo? Isso não é um ritual? É. É ritual, mas não é um ritual no sentido pessoal de vocês entenderem o seguinte, olhem, a palestra, o tratamento, só vai funcionar se tiver esse ritual, entenderam? Não é um ritual no sentido de uma exigência, é apenas um protocolo que a gente adotou, porque é bom, Kardec recomenda, os Espíritos recomendam que é bom orar, a gente já pede para se preparar no início, preparar no final, é um ritual? É, não deixa de ser, mas o tratamento vai acontecer, a nossa melhoria vai acontecer com ou sem prece, com ou sem leitor do Evangelho, está certo? É só esse o sentido. A gente deve ser tão ortodoxo, tão radical, de ficar criticando até a leitura do Evangelho, tem gente que critica, não, porque tem que ter prece no início, no final, porque tem que ter música no final, harmonização? Não chega a um contrassenso? Então, por que, é porque não precisa de rituais, porque nas outras religiosas, se não tiver o ritual, não funciona, para você passar para um sacramento católico, por exemplo, tem que ter aquele ritual, tem que ser uma pessoa, não é, abalizada, tem que ser uma pessoa com categoria, tem todo o procedimento e ali é o ritual para se obedecer, tá? Então, o Espiritismo não tem sacerdotes e aqui, muito importante, olha, e não adota, nem use em suas reuniões, suas práticas, altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, não é, da salvação, pagar pela salvação, paramentos, roupas especiais, equipamentos especiais e culto, bebidas alcoólicas ou alucinólicas, isso aqui não tinha na época de Kardec, mas tem algumas outras religiões hoje que a gente respeita também, não é, o pessoal da União do Vegetal, etc., eles utilizam a Ayahuasca, o vinho da alma, que é uma bebida alucinógena, tem que tomar cuidado porque ela é uma droga alucinógena, então pode fazer mal a pessoas que têm predisposição a psicose, assuntos de esquizofrenia, não usam incenso, não usam fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, então, o Espiritismo não tem horóscopos, não tem cartomancia, não tem tratamento com pirâmides, cristais, cristalterapia ou quaisquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior, está certo? Então, olha que coisa interessante, então, muito bom saber disso, por quê? Porque bem recentemente, eu vou trazer para você agora aqui um outro slide, teve o caso de um médium muito famoso, médium já que há quase 50 anos atende a a muitas pessoas lá na cidade de Abadiânia e será que o nosso irmão João de Deus, que é o nome verdadeiro, é João Teixeira de Faria, não é? Será que ele é espírita? Então, quanta gente acabou criticando o Espiritismo porque não conhece a doutrina espírita? Então, a gente tem um seminário só sobre saúde e espiritualidade e eu fiz uma abordagem rápida sobre... olha, será que eu... já passou, não já? Deixa eu procurar aqui. Será que eu procuro aqui? não, aqui eu não procuro não, então, acabei passando por ele, não foi? Mas, eu vou encontrar aqui o slide, só mostrando, eu estive lá em Abadiânia, eu estive lá quatro vezes, está certo? E, e a gente precisa saber que ali não é uma casa espírita, está certo? inclusive, ele se identifica como católico, vocês estão atentos, não é? Ainda bem, é para ver se vocês estão dormindo ou não. Então, olha lá, o nosso irmão João Teixeira de Faria que merece as nossas orações, merece as nossas preces, não é? Claro que é necessário que se apure a todos os fatos, que se faça justiça, se ele realmente é responsável, que ele responda pelos seus crimes, mas precisamos separar o joio do trigo. Primeiro que, mesmo que ele se fosse espírita, o Espiritismo não prega que a gente assedie as pessoas, que a gente se utilize da religião para violentar mulheres, para atacar as pessoas, para se aproveitar da sua posição, tá? Lá tem um guia de visitantes, você pode comprar na livraria um guia para visitantes, tem várias, várias línguas, eu trouxe aqui, tudo que eu trouxe aqui está nesse guia, tá? não estou inventando nada, com exceção dessa parte aqui, porque ele se declara católico, tá? Mas, ele não é espiritualista, ele é o que? Ele é espiritualista, tá? Então, lá, o que acontece? Segundo o guia para visitantes, tem todos os dias, às 19 horas, tem orações com terços. Zé, você me avisa quando estiver perto de acabar, faltando 15 minutinhos, falta 30? Não, até 30. Até 30? Tá. Até 40? Tá. Orações com terços, todos os dias, às 19 horas. Terço é uma prática espírita? Não, é uma prática católica, não é? A gente não tem nem terço, muito menos oração com terço. Nada contra o terço, tá? A pessoa tem fé, o que funciona é a fé, tá? Se a pessoa tem fé no texto, resta com o texto. Mas, no espiritismo, ele mostra que o pensamento é tudo, a forma não é nada, não precisamos utilizar nada, porque Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Louvores aos domingos, 9 horas, em inglês. Louvores, a gente não faz também louvores, mas a gente tem harmonização, tem música, a gente canta, é uma forma de louvor? É, mas não uma prática propriamente espírita. Lá tem um triângulo de orações, você coloca a sua cabeça, a sua fronte, é um triângulo grande, você coloca a sua cabeça ali e você faz as suas orações. E o guia diz que é bom você fazer orações por alguns minutos ali, porque vai, os espíritos vão atender. Espiritismo, aqui tem algum triângulo desse? Não, nem deve ter. Também tem banho e cama de cristal. Então, lá tem cristal terapia, a gente acabou de ver que no espiritismo não tem nada disso. Com luzes, ou seja, tem cromoterapia. E você paga, para esses banhos de cristal. Aliás, o texto também é vendido. Lá eles têm uma loja de cristais, de textos, de lembranças, de livros, etc. DVDs. Tem um banho de cachoeira. Eu trouxe, entre aspas, eles dizem que é um local sagrado da casa. As entidades trabalham com você lá no banho de cachoeira. Olha aí. Principalmente no calor, não é? No calor, então. trabalha melhor ainda. Nada contra, não é, pessoal? Mas, só constando que lá não há uma atividade espírita. Lá também, a entidade, as entidades podem indicar massagens para vocês. Aí, dá um cartãozinho, não sei como é que faz. Deve dizer, olha, faça uma massagem, fulano, tem as pessoas lá cadastradas que fazem massagem. Massagem é uma coisa maravilhosa, mas é uma prática espírita? Não. Superdições de não cruzar os braços, as pernas, até a bolsa não pode ficar assim cruzando o ovo, não é? Pernas, etc. Não usar chapéus ou óculos escuros nas salas da corrente. Aqui, pode ser da chapéu, pode vir de óculos escuros, não tem nenhum problema, não. Vestir-se obrigatoriamente de branco, então, tem que ir de branco. O espiritismo tem isso? Não, não é pessoal. Imagem, escultura de santos, é só o que tem lá. Tem dezenas, enormes, gigantes mesmo, grandes, bonitas. É de um fortalecimento a fé das pessoas. Não é ruim, para quem acredita que não é muito bom, ajuda a pessoa. Pô, está vendo lá o santo lá, o São Francisco, que ela gosta, etc. e outros, não é? A livraria vem de biografias, os dois seguirem, livros espiritualistas, cristais, textos, presentes, tudo energizado pela identidade. é isso que está no livro, eu copiei do livro lá. Tudo energizado pela identidade e diz mais que é uma carga suplementar de energia. Se você quiser levar uma carga suplementar de energia, você compra qualquer coisa na livraria que vai ter mais energia na sua casa. Exageraram, exageraram? Exageraram. Isso, não é uma prática, é isso mesmo. Pode comprar um livro aqui, não vai com energia não, tá? Não dá choque não. venda de água suplementificada, eu não vi, me perdoem, se tem alguém de lá, algum filho da casa, eu não vi nenhum lugar que as pessoas chegam e colocam água para magnetizar, como a gente faz na casa espírita, entra na sua garrafinha e coloca, tá? Pode até ser que venha, mas eu sei que lá tem um balcão que vende garrafas já, grandes inclusive, as pessoas compram e levam a água magnetizada, tá? Também a gente não faz venda de água magnetizada na casa espírita. Distribuição de sopa grátis, tá? É grátis a sopa, energizada, diz o livro que ela é um medicamento, tá? Atendimentos a sós, como foram que aconteceram esses problemas, não é? A gente não recomenda, está lá, na recomendação do livro Atendimento Fraterno da Federação Espírita Brasileira e etc, a gente não faz atendimentos a sós assim, a gente sempre tem esse cuidado, sobretudo quando é uma cirurgia espiritual e tem as cirurgias espirituais, mas lá são sem cortes, 95% são sem cortes, mas se a pessoa quiser, se você quiser, aguarde até o final que você pode passar pela cirurgia com cortes e sem nenhuma servicia. a gente, pessoal, não recomenda que o médio de cura não precisa tocar o corpo da pessoa. Então, para que tocar e para que ainda utilizar instrumentos cortantes? Algumas pessoas dizem que tem infecção, é muito raro, raríssimo ter infecção, porque a espiritual vai trabalhar, mas, não, a gente não recomenda, ainda mais com o nome de cirurgias, de tratamentos, a gente não pode oferecer a cura, porque diz o mentor dessa casa, o patrono dessa casa, André Luiz, que a doença é um dreno purificador, que a encarnação no corpo físico funciona como um carvão, como um filtro, uma esponja milagrosa, colocando para fora as imperfeições que trazemos no nosso corpo espiritual, no pé espírito, então a doença, muitas vezes é para o nosso bem, então nem todo mundo vai ficar curado, e lá, parece que tem casos que ele fala para a pessoa, quando não tem cura, ele fala, vendas e doação de medicamentos, fitoterápicos, energizado pelas entidades, então, inclusive, eu ouvi falar, não chequei, que a empresa que vende lá os remedinhos de passiflora, todo mundo sabe que é passiflora mesmo, que é maracujá, não é? é estar no nome da minha esposa dele, no nome da empresa, então, não deveria ser no nome de uma pessoa física, deveria ser no nome da entidade, não chequei essa informação, tá? Funções como filhos e filhas da casa, você é filho da casa, você tem que voltar aqui, você tem que vir aqui sempre, não é? Mas, como eu lembro, me botar na corrente, mandei para a corrente, que é para doar fluido, a gente entende que ela é uma corrente de médios doando fluidos, ele percebe que o seu médio é feito físico também, só de doação de fluido, e aí pede logo para ir para a corrente, sempre. E na Zé Rinha, as pessoas que ficam curadas, lá ficam, muita gente fica curada, tanto pelo poder da fé, porque tua fé te curou, ensina Jesus, como o efeito placebo da medicina, existe o efeito placebo também, quando vai lançar o medicamento, você vai fazer um teste com ele, você coloca para uma pessoa, para um grupo de pessoas, você entrega um comprimido de farinha, e para outro grupo, você entrega um medicamento novo, que está sendo testado. Digamos que no medicamento, 50% ficam curados, os que receberam a pílula de farinha, 30% ficam curados, tomaram o comprimido de farinha, e 30% ficaram curados, graças a quê? Ao poder da fé. E é o merecimento da pessoa também. Então, quantas pessoas que estavam lá, chegaram sem nenhuma fé mais, desacreditaram em Deus, na Europa, quantos ateus, na Europa, mais ou menos. O pessoal, ela vem doente para cá, quando passa por aquela cirurgia, e é curado, a pessoa recupera a sua fé, a pessoa torna-se uma pessoa melhor, vai estudar sobre espiritualidade, então, as entidades ajudam, porque não é de acordo com o médium que acontece a cura, é de acordo com o paciente que acontece a cura. No livro Conduto Espírita, aliás, não, no Consolador, sobre passe, os Espíritos vão dizer uma resposta, que eu vou sintetizar com outras palavras, que o passe vai acontecer com os médiums, sem os médiums, e apesar dos médiums. Ou seja, a caridade não pode ficar dependente de médium, pessoal. Então, muita gente é curada, não é uma casa espírita, nem é afilada ao movimento espírita, e ser médium não quer dizer que a pessoa é espírita, e nem que a pessoa é evoluída, pelo contrário, dizem até que Hitler foi médium de espíritos muito atrasados que queriam a guerra, a destruição. Agora, pergunta-se, com centenas de denúncias, seriam inocentes? Será que houve enriquecimento às custas da mediunidade? por que citar o espiritismo no guia para os visitantes? No guia fala que é espiritismo lá, fala de Allan Kardec, rapidamente, mas fala. É mistura as coisas, não é? Porque o espiritismo gosta de prestígio, tudo que a pessoa quer, isso aqui é uma casa espírita, não é, ela quer utilizar o prestígio que há, o espiritismo tem no Brasil, e em alguns lugares fora, para passar melhor, mas é mistura, o que é espiritismo e não é. Então, eu tenho um seminário só sobre os perigos da mediunidade, a gente fala todos esses assuntos e muitos outros, depois dá uma olhadinha, agora ele tem mérito também, não tem? Tem mérito, curou milhares de enfermidades, levou ou devolveu a fé a muitas pessoas, dizia sempre que é Deus quem cura, dizia que os médicos são missionários de Deus e não devemos deixar o tratamento médico, merece nossos orações, e merece nosso estudo e aprendizado, para que não aconteça de novo, para que a gente saiba e quando acontecer, como a gente tem. Médiuns, por exemplo, hoje a gente tem médiuns em Facebook, já viram? Famosos, com canais no YouTube com dezenas de milhares de seguidores, eles não psicografam nada espiritual, eles têm uma memória fotográfica, o palestrante Guilherme Velho, que vai estar agora de 5 a 6 na Comunhão Espírita de Brasília, é um pesquisador que estudou um velho desses médicos, conhece os legítimos e os fraudadores, tem mais de um no Brasil, aí eles vão fazer o quê? Eles já estão famosos, começam a pesquisar a vida da pessoa no Facebook, e ele avisa, olha, eu vou, dia tal, eu vou estar em Brasília, o médium, supostamente médium, aí manda, coloca lá no Facebook dele, aí aquela mãe, ah, fulano, olha, eu vou lá lhe ver, eu garanto que dessa vez eu não lhe pergunto, vou estar lá no dia para lhe assistir, aí ele já, preste atenção, vai no perfil dela, vê quem foi o nome do morto, pesquisa lá no Google, descobre o CPF, descobre o número do RG, o número do telefone, médium que fala CPF, RG e telefone, tome cuidado, e ali, o que acontece? ele pega as mensagens, e às vezes ele plageia cartas psicografadas por médiums autênticos, médium lítico, porque a pessoa, a pessoa, a mãe, publica no Facebook a cartinha do filho que ela recebeu, aí ele viu, opa, essa carta aqui, vou copiar, ele tem a memória fotográfica, e aí vai no dia e psicografa os dados, você vai ver todos os dados que ele fornece, estão onde? Estão nas redes sociais, Facebook principalmente, então hoje tem fraudes, isso é fraude, estão ganhando dinheiro vendendo livros supostamente espíritas, a dinheiro de conteúdo duvidoso, e inclusive ganhando bens, eu sei de um que já ganhou um terreno para as supostas obras assistenciais lá, então cuidado porque a gente não conhece o Espiritismo, tem que conhecer o Espiritismo, tem que estudar a doutrina espírita, tanto para a gente se preservar dos perigos, como para defender a nossa querida doutrina, como a gente já sabe muito bem, então fica aí a lição, não é, deste caso, e para a gente terminar, deixa eu ver se eu tenho aqui uma mensagem, acho que eu tenho, dá para colocar aqui uma, 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 uma psicografia, querem ver como é que é uma psicografia do médium ruim? Vejam lá o que é médium ruim, aí depois vocês comparam psicografias de Chico, de outros médiums, tá? e leiam o livro, aí a terceira parte muito importante que é o diálogo com o padre, tá? Não esqueçam do diálogo com o padre. Tem também o livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, muito interessante, muito bacana também, mais curtinho ainda para você ver, aqui são todos os tópicos que eu estava separando para usar na palestra de hoje, mas não deu tempo de organizar tudo, não é? Segunda-feira já está pronto, se você quiser que eu venha segunda-feira. Vamos ler então a poesia, eu até encontro aqui então, eu encontro aqui no outro lugar, poesia do médium ruim, vocês dão desconto grande, só psicografei dois poemas até hoje, nunca psicografei mais nada, mas tem aqui um sobre mediunidade, chama mediunidade é luz, deixa eu ver se está pronto aqui, pronto, vamos ler um pouquinho sobre mediunidade, com Jesus, mediunidade é luz, nas trevas da ignorância, conduzindo-nos a Deus Pai, pelas estradas da esperança, Jesus Cristo, nosso mestre, modelo da humanidade, elevou-a aos altos céus, ensinando a cristandade, o pobrezinho de Assis amava tanto ao nosso Senhor, que lhe pede um dia a graça de compartilhar sua dor, elevando-se no amor, na paz e na humildade, escutava a voz do mestre, convidando-o à caridade, ouvindo os santos da terra, a menina João Dandarque, salva a França da guerra, ensinando-nos a coragem, surpreendendo reis e heróis, na fogueira, ensina aos seus, brilhando como os sóis, as minhas vozes, vêm de Deus, Allan Kardec, o codificador, missionário de Jesus, apresenta o consolador, e a terra envolvem luz, ah, os véus do invisível, trazendo-nos a verdade, os espíritos do Senhor retornam pela santa mediunidade, Eurípedes, ouve o mais belo, sermão do monte explicado pela mediunidade fulgurante de um camponês letrado, na sexta-feira da paixão, o servo fiel de outrora, conclamando o compaixão, trazia as luzes da aurora, Vicente de Paulo aparece, e saúda o missionário, Maria de Nazaré esclarece a tarefa do educadar, Ivone do Amaral Pereira, entregando-se a Jesus, a heroína se converte em bênçãos de amor e luz, exemplifica o testemunho da fé e da humildade, esparge os dons do eterno, em luzes de claridade, um outro menino, Francisco Xavier, nas lutas da orfandade, fez de sua vida uma bênção de bondade, para as mãezinhas sofridas, em textos discografados, devolvia a esperança de seus filhinhos amados, instrumento dócil e fiel, na mão de seus instrutores, traz-nos em centenas de livros, as lições de seus mentores, por isto, meu irmão, se trazes a mediunidade, torna-te um celeiro de luz, abraçando a oportunidade, nada temas, pois o mestre há dois mil anos nos convida, vem tu e segue-me hoje, eu sou o caminho, verdade e a vida, abraça a tua cruz, a tua doença, a tua expiação, espalhe o amor infinito, serve sempre com Jesus e Deus estará contigo. Então, a gente agradece a oportunidade de estar aqui com vocês, parabeniza a todos por mais um semestre, devolvemos a palavra ao Zé, ao Zé Bernadette, quem vai estar coordenando agora. Pessoal, antes que eu vá embora, estamos bem pertinho do nosso quinto congresso espírita do DF, está certo? Vai ser no fim de semana 19 a 21 de abril, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, teremos pela primeira vez no congresso Divaldo Pedrida Franco, Alberto Almeida, Roçando Clins, de uma turma maravilhosa, Divaldo vai poder estar conosco este ano, a agenda dele dessa vez deu certo. Então, faça a sua inscrição pelo site, é o site da Federação Espírita do Distrito Federal, fedr.org.br e lá você agora marca o seu assento no auditório. Então, quem fizer antes vai garantir os melhores lugares. Então, aproveite para fazer a sua inscrição. Se você não puder pagar, lá também tem a opção de você solicitar uma cortesia. a Federação sempre distribui cortesias para aquelas pessoas que querem participar, mas não podem pagar. Tá bom? E a senhora ajuda a divulgar o Espiritismo para muitos outros corações.